A minha melodia entra na sua mente, não adianta ignorar É papo quente, emissita Tizaki, vai te dizer qual é Bota a mão nesse joelho e vai descendo até o pé A minha melodia entra na sua mente, não adianta ignorar É papo quente, emissita Tizaki, vai te dizer qual é Bota a mão nesse joelho e vai descendo até o pé Essa é a nova melodia e vai pra todas as mulheres Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher O DJ solta a batida, porque eu sei o que ela quer Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé A minha melodia entra na sua mente, não adianta ignorar É papo quente, emissita Tizaki, vai te dizer qual é Bota a mão nesse joelho e vai descendo até o pé Essa é a nova melodia e vai pra todas as mulheres Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher O DJ solta a batida, porque eu sei o que ela quer Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher Desce na ponta do pé, quica na ponta do pé Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher Desce na ponta do pé, arrebenta a mulher Desce noção atrever Desce na ponta do pé, arve n Secret Неッ Desce na ponta do pé, arrebenta a mulher Senta na ponta do pé, arrebenta a mulher